Olá pessoal, tudo bom? Bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Nina Brites E no vídeo de hoje, mais um passeio com meu bebê de quatro patas Ô mamãe, tem certeza que é um passeio? Porque eu tô com muito calor Socorro, não tô aguentando Ufa, vira a janela pra mim Papai, sua janela tá aberta? Mamãe, janela tá aberta? Deixa tudo aberto aí, gente Tá muito quente Ai, não tô aguentando, isso não tá certo Tem alguma coisa errada, ligoar, gente Ligoar, pelo amor de Deus Papai, ligoar Ai, ventinho Uh, que delícia Papai, acelera aí, acelera aí que pode ficar aqui atrás E que dá uma ajudinha e dirige pra você Vai papai Tô cansado Mamãezinha Você tava onde, mamãe? Ai, aqui tá bom Tem ar-condicionado O chão tá geladinho Tô só curtindo aqui com o papai E o pessoal falando comigo, sabia, mamãe? Mas eu tô com sede Beijo daí Papai Tá me levando aonde? Eu vou beber água? Eu por acaso vou beber água? Porque se eu não for, tô andando a boa Oi, moço, oi, tudo bom? Quer falar comigo? É que eu tô com sede E aí, tudo bom? Obrigado pelo carinho Ah, esse shopping é muito legal É bom andar aqui Olhar de vitrine Oi, moço Dá licença Dá licença Papai Aqui, ó Minha cadeirinha Bora sentar Bora? Não? Ah, tá bom Então tá A gente vai fazer o quê? Ficar rodando? O quê? Eu quero fazer alguma coisa legal, papai Tá me levando aonde? A gente vai comprar água? Olha o carrinho Hum, cheirinho Deixa eu ver se acho cheiro de amiguinho por aqui Cheiro de amiguinho Cheiro de amiguinho Papai, deixa eu cheirar aqui, papai Deixa eu cheirar Você não deixa eu cheirar? Eu quero cheirar tudo Me traz pra rua pra não deixar eu cheirar, ó Quero cheirar Não tem cheiro de amiguinho Uau A gente vai entrar no American Pet Eba Já vi que hoje eu vou beber água Onde tem? Onde tem? Oi, moço Tudo bom? Tô procurando um jarrinho pra beber água Bocando um pouquinho pra mim Onde tem? Meu Deus Isso aqui é o paraíso, papai? Isso aqui é o paraíso? Olha quanto brinquedo Coleira Meu Deus É o paraíso Hum Cheiro de comidinha Hum Mamãe, eu tô muito cansada Espera um pouquinho Espera um pouquinho pra mim beber água Mostra aí pro pessoal Pessoal, me acam um pouquinho aí E mamãe comprou um presente pra mim, ó Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.